Logo, logo assim, devo telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você pode enfim ter felicidade E que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Dava-se, sei lá Meio fracionar por dentro Se eu tivesse o dom De trazer pra qualquer lugar Ia ser um pé de vento Sem pensar no que acontecer Nada, nada é meu Nem no pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nenhum tá gravado Só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nenhum tá gravado Só você Alô, peraí Quando você voltar Esqueça o anel Me traz uma aliança, viu Alô, peraí Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei só doendo E que agora longe de mim Você pode enfim ter felicidade E que passe o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio pra acionar Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Ia ser um pé De vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem no pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você E eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você Sem pensar no que aconteceu Aconteceu Nada, nada é meu Nada, nada é meu Nem no pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Que você esqueceu E aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você E eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você Nessa que meu barco se perdeu E aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Não tem gap weigh Não temί Nessa que meu barco se perdeu E aí foi que o barraco desabou É um monte É um monte É um monte Eu Casi Nessa que meu barco se perdeu E aí foi que eu Vou E aí foi que o flor Esse É umsque Quando tem saudades de alguém você me chama Mate o seu desejo e se deite em minha cama Mas quando vai embora leva todo o seu amor Me deixa na lembrança sufocando minha dor Não dá mais, não posso mais ficar te esperando Aos poucos esse amor tá me matando Ou me ama ou me deixe Pare de ferir meu sentimento Seu jeito de amar eu não aguento E esse amor sincero é tudo que eu preciso pra viver Te amo e já não posso esconder É você que eu preciso do meu coração Mas sem ela eu não consigo Não posso sufocar minha paixão Música Essa aqui vai especialmente Pessoal Do Parque João Almeida Nós estamos e deram um abraço Meu amigo vai Aquele abraço Ela mexe bem Ela mexe bem Ela bota pra quebrar Todo mundo chega e todo mundo quer pegar Ela é tão bonita Tem a bunda empinadinha Com a cinturinha fina e com a bela barriguinha Ela mexe bem Ela é demais Eu tô te seguindo Tô querendo Vou atrás Ela mexe bem Ela é um tesão Tô fazendo tudo pra ganhar seu coração Ela mexe bem Ela é demais Eu tô te seguindo Tô querendo Vou atrás Ela mexe bem Ela é um tesão Tô fazendo tudo pra ganhar seu coração Música Meia noite no salão Ela chega pra dançar Quem mexe da cinturinha Ela é um tesão Ela é um tesão Ela é um tesão Ela mexe bem Ela bota pra quebrar Todo mundo chega e todo mundo quer pegar Não há quem segura Que possa me levará Ela mexe bem Ela bota pra quebrar Todo mundo chega e todo mundo quer pegar Ela é tão bonita Tem a bunda empinadinha Com a cinturinha fina e com a bela barriguinha Ela mexe bem Ela é demais Eu tô te seguindo Tô querendo Vou atrás Ela mexe bem Ela é um tesão Tô fazendo tudo pra ganhar seu coração Ela mexe bem Ela é demais Eu tô te seguindo Tô querendo Vou atrás Ela mexe bem Ela é um tesão Tô fazendo tudo pra ganhar seu coração Ela é um tesão Ela é um tesão Negro, moleque, baiano, engingado Dentro a dor do pecado Que possa mudar o seu amor Negro é a luz que ilumina o terreiro Os olhos sosseguem, candei Por que não dizer tanta dor? Negro, moleque, baiano, engingado Dentro a dor do pecado Que possa mudar o seu amor Negro é a luz que ilumina o terreiro Os olhos sosseguem, candei Por que não dizer tanta dor? Negro é a voz que exalta a Bahia Que reina e que pode alegria No peito de São Salvador Negro é a seca de toda poesia É força e fé das marinhas Que regra de luz toda dor Negro é o braço que ergue seu peito Raça que serve de ser Tem fogo atento a queimar Negro é a mão, mas o pão dia a dia Agarra as botas, marinhas Que fazem meu povo cantar Ei Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Põe no pé do caboclo, não pode chorar Pra fazer a cabeça na beira do chá Tem um cavalo doido que adiando lá, pra baixar no terreiro ele vem pra reinar Põe no pé do caboclo que não pode chorar, pra fazer a cabeça na beira do chá Tem um cavalo doido que adiando lá, pra baixar no terreiro ele vem pra reinar Eu mariei O negro é a voz que exalta a banhinha, que reina e que pode alegria, o peito de São Salvador O negro é a seita de toda a poesia, é força e fé das marinhas, e regra de luz toda a dor O negro é o braço que ergue seu peito, a raça que serve de exemplo, tem fogo adentro a queimar O negro é a mão, mas o pão dia a dia, a garraço alto as marinhas, que fazem meu povo cantar Põe no pé do caboclo que não pode chorar, pra fazer a cabeça na beira do chá Tem um cavalo doido que adiando lá, pra baixar no terreiro ele vem pra reinar Põe no pé do caboclo que não pode chorar, pra fazer a cabeça na beira do chá Tem um cavalo doido que adiando lá, pra baixar no terreiro ele vem pra reinar Eu mariei Tem um cavalo doido que adiando lá, pra fazer a cabeça na beira do caboclo que adiando lá, pra fazer a cabeça na beira do chá Apaixonado dos pés da cabeça, prisioneiro da paixão total Talvez você tenha uma reação, foi bem no coração, o tiro foi fatal Cai nos braços da felicidade, ela é de verdade o sonho foi real A gente casa como pão e vinho, e ficar sozinho não acho legal Hoje eu sou, a pessoa mais feliz da terra Nosso amor é paz e não tem guerra Nosso lance é bom e não faz mal E você é, meu tesouro, minha zoia rara É o amor estampado na cara Deu vida, minha vida e me fez plantar Romero, 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 os magios do forró Apaixonado dos pés da cabeça, sou prisioneiro da paixão total Eu vi você, uma reação, foi bem no coração, o tiro foi fatal Cai nos braços da felicidade, ela é de verdade o sonho foi real A gente casa como pão e vinho, e ficar sozinho não acho legal Hoje eu sou, a pessoa mais feliz da terra Nosso amor é paz e não tem guerra Nosso lance é bom e não faz mal E você é, meu tesouro, minha zoia rara É o amor estampado na cara Deu vida, minha vida e me fez plantar Hoje eu sou, a pessoa mais feliz da terra Nosso amor é paz e não tem guerra Nosso lance é bom e não faz mal E você é, meu tesouro, minha zoia rara É o amor estampado na cara Eu vi da minha vida e me fez plantar E você é, meu tesouro, minha zoia rara E você é, meu tesouro, minha zoia rara Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do seu coração A solidão para me libertar É ter você como minha paixão Faço de tudo o que você quiser Só querem trocar o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha depressa, venha me amar Olhos querida, peço por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção Tô uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você Querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Não consigo mais te esquecer Estou preso pelas cordas do seu coração Muita solidão para me libertar É ter você como minha paixão Tudo é lindo Estou perto de você, paixão Sinto por dentro de você Sinto por dentro uma grande emoção Tô uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você Querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento Viajando pelo pé da sé Vou enfrentar a guerra Na cidade grande Era volando Passei fome e sei Levo minha rede Pra armar aonde Levo a poeira No meu motocó Arrago a canta Dá o nosso inteiro Que o comer Vou enfrentar a poluição Porque no meu sertão Não dá pra viver No meu sertão O verão chegou Assim bom Sem voo Meu gato morreu A raça branca De sede voou Até meu alazão De sede morreu Tô no meu sertão Não posso mais ficar Na cidade grande Que eu quero morar Tem um jeito ou de outro Que a gente come Meu Deus Eu te peço até por caridade De sede morando Na grande cidade Melhor sinto saudade Do que passa Com mim Eu tô no meu sertão Não posso mais ficar Na cidade grande Que eu quero morar Tem um jeito ou de outro Que a gente come Meu Deus Eu te peço até por caridade De sede morando Na grande cidade Melhor sinto saudade Do que passa Viajando pelo pé da serra Vou encontrar a guerra Na cidade grande Verão rolando Passe fome e sede Levo minha rede Pra amar aonde Levo a poeira No meu motocó A garganta Dá um nó Sem ter o que comer Vou enfrentar A poluição Porque no meu sertão Não dá pra viver No meu sertão O verão chegou Assim bom Sem voo Meu gado morrer Asa branca De sede voou Até meu alazão De sede mover Eu tô no meu sertão Não posso mais ficar Na cidade grande Que eu quero morar De um jeito ou de outro Que a gente come Meu Deus Eu te peço até por caridade Deixe eu morando Na grande cidade Melhor sentir saudade Do que passa fome Melhor sentir saudade Todo meu sertão Não posso mais ficar Na cidade grande Que eu quero morar De um jeito ou de outro Que a gente come Meu Deus Eu te peço até por caridade Deixe eu morando Na grande cidade Melhor sentir saudade Do que passa fome Eu te peço até por caridade Você e esses dias Chegou, oh baby Ninguém vai parar de dançar Você é a gata da festa, baby Tudo bem, vamos começar Todos querem ver nossos passos Usando o puriçalão Eu e você bem juntinhos Trocando carinhos Nessa multidão Eu e você bem juntinhos Trocando carinhos Nessa multidão Os baixos do forró Dificuldades no mundo, baby Vou só dançar com você Queria que milhões de anos, baby Devevei só pra mim e você Baby, meu amor não vai Ninguém proíbe você Dança comigo essa noite Que esse ódio faz parte de mim e você Dança comigo essa noite Romero e Romaro Para mim e você São zero horas em ponto, baby Meu chupo ainda não parou Vamos até o romper da aurora E após essa hora Falaremos de amor Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir Baby, eu te amo e procuro Estou seguro e não saio daqui Baby, eu te amo e procuro Estou seguro e não saio daqui Música 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 Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Música Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Música Me deixou sem pra sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Música Meu grande amor Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Música Nessa triste solidão Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Música Pra que você não me iludisse assim Música Me deixou sem pra sonhar Música Olha agora Por favor Olha agora Eu preciso Só saber Música Meu grande amor Música Diga pra mim Onde está Música Diga pra mim Qual a razão Música Dessa triste solidão Dessa triste solidão Música Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Música Dessa triste solidão Música E essa aqui, mais especialmente, com dois grandes amigos que estão aqui Presente com aquele deitão de cachaça, tomando aí, Zezinho e Jonas, um abraço, hein? Música Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado E agora volta chorando, implorando o perdão Já não importa seu desconsolo Que chora, que chora, essa malvada Que sofre, que sofre, essa malvada Que chora, que chora, essa malvada Que paga o dano que me causou Que chora, que chora, essa malvada Que sofre, que sofre, essa malvada Que chora, que chora, essa malvada Que paga o dano que me causou Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado E agora volta chorando, implorando o perdão Já não importa seu desconsolo Que chora, que chora, essa malvada Que sofre, que sofre, essa malvada Que chora, que chora, essa malvada Que paga o dano que me causou Que chora, que chora, essa malvada Que sofre, que sofre, essa malvada Que chora, que chora, essa malvada Que paga o dano que me causou O cunhão malvado agora vai pagar tudo, viu? O cunhão malvado agora vai pagar tudo, viu? Eu quero uma paixão no peito, hoje eu tô dozeito que a moçada gosta Eu quero um beijo da mulata, amor, eu quero essa paixão que o mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de reda solta, pega fogo no salão Hoje o pó tá bebendo, se o pó tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de reda solta, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folinha e amanheço o dia nesse pó rosão Toca safoneiro, toca um arrasta pé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Toca safoneiro, toca mais o chamamé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje vou sair de casa, vou bater nas asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me contratar Quero uma paixão no peito, todo o jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, a morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de reda solta, pega fogo no salão Hoje o pó tá bebendo, se o pó tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de reda solta, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia, amanheço o dia nesse rosa Toca safoneiro, toca um arrasta pé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Toca safoneiro, toca mais o chamamé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer O man, o man, os baixinhos do forró Nossa, meu feirão suí Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu E todo o amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos tinham um anjo tão pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que o nome deve ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos são Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim você sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é como a te vigiar Nem que eu queira ser só bom Isso é só obrigado demais Filha, eu te amo Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você Simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar O dia em que você nasceu Vindo do amor de sua mãe e eu Unido em presentes que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos tinham um anjo tão pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Nem que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos tinham um anjo tão pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Nem que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai E aí eu te amo E aí eu te amo E aí eu te amo Meu amor Mora do outro lado do rio Quero conversar com ela Não tem telefone E a fonte caiu Meu amor Mora do outro lado do rio Quero conversar com ela Não tem telefone E a fonte caiu Eu não vou te ver Eu não vou te amar Eu amo você Não quero morrer Eu não sei nadar Eu não vou dormir mais cedo Eu não vou te ver Eu não vou te amar Eu amo você Não quero morrer Eu não sei nadar Vou dormir mais cedo Não tem outro jeito Vou chorar baixinho Vou sentir sozinho Dentro do meu peito As águas não baixam A ponte não tem Nem que eu me acabo Entrevesso a nada Só pra ver Meu bem As águas não baixam A ponte não tem Nem que eu me acabo Entrevesso a nada Só pra ver Meu bem Agora eu vou convidar Nosso grande amigo Alcindor Ramos Pra fazer essa parte Com a gente Fica com você Alcindor Deixa comigo É o meu amor Mora do outro lado do rio Quero conversar com ela Não tem telefone E a ponte caiu Meu amor Mora do outro lado do rio Quero conversar com ela Não tem telefone E a ponte caiu Eu não vou te ver Eu não vou te amar Eu amo você Não quero morrer Eu não sei nadar Eu não vou te ver Eu não vou te amar Eu amo você Não quero morrer Eu não sei nadar Vou dormir mais cedo Não tem outro jeito Vou chorar baixinho Vou sentir sozinho Dentro do meu meio As águas não baixam A ponte não tem Nem que eu me acabo E atravessa a nada Só pra ver Meu bem As águas não baixam A ponte não tem Nem que eu me acabo E atravessa a nada Só pra ver Meu bem Música 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 Oh menina Por que você vive triste O que fazer Para de fazer sorrir Sei que é difícil Não sofrer assim E não chorar de dor Ao ver seu amor partir Menininha Quero ser na sua vida Muito mais Muito mais Do que um simplesinho amor Venha ser feliz Não chores por favor Te juro que ao meu lado Nunca sofrerás de amor Menina bonita Não chora Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Agora Menina bonita Não chora Não chora Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Aurora Menina bonita Seu amor sincero Te amar É tudo o que eu espero Mesmo que demore Esquecê-lo Te quero Para ser feliz Ao meu lado Aurora Eu espero Menina bonita Não chora Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Agora Menina bonita Não chora Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Aurora Eu quero que esteja sorrindo Te amar Te amar É tudo o que eu espero Mesmo que demore Mesmo que demore Esquecê-lo Te quero Para ser feliz Ao meu lado Aurora Te espero Menina bonita Não chora Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Agora Menina bonita Não chora Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Aurora Menina bonita Eu quero que esteja sorrindo Eu quero que esteja sorrindo Menina bonita Menina bonita Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Agora Menina bonita Não chora Eu quero que esteja sorrindo Meu bem Aurora Meu coração Está cansado De sofrer Meus olhos Ásseos Nunca param De chorar Mas como é triste Amar alguém Que está distante Alguém que foi Para nunca mais Lutar Ninguém escuta Minha voz Quando eu chamo Mesmo que eu grito Ninguém quer Me escutar Meu traviseiro É testemunha Do meu branco A dor que eu sinto Vai aos poucos Me matar Romero e Romário Alguém que foi Alguém que foi Para nunca mais Voltar Meu sentimento Ele é grande Porque sei Que o meu vizinho Já não gosta Mais de mim Quantas tristezas Estou sentindo Em minha vida Por que será Que será que meu amor Fui no forró Outro dia Pensando em me distrair Procurar uma guria Queremos se divertir Parece que eu já sabia Que o aeroporto era ruim E a coisa que eu mais queria Era um avião pra subir Não sou nenhum garunhão Mas também não sou pouquinho Cheio de boa intenção E não ficar mais sozinho No meio de tanto avião Eu pilotei com jeitinho Um túmulo sai do coração Cheguei e falei de município Meninas, dance comigo Dançando, vamos conversar Seremos então bons amigos Quem sabe até namorar Vamos esfregar os umbrigo Pra gente ficar apaixonado Dance assim comigo Que eu tô bem intencionado 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 Não sou nenhum garanhã Mas também não sou pouquinho Cheio de boa intenção E não ficar mais sozinho No meio de tanto avião Eu pilotei com jeitinho Um túmulo sai do coração Cheguei e falei de mansinho Menina, dance comigo Dançando, vamos conversar Seremos então bons amigos Quem sabe até namorar Vamos esfregar os umbrigo Pra gente ficar apaixonado Dance assim comigo Eu tô bem intencionado Eu tô bem intencionado Eu tô bem-intencionado, eu tô bem-intencionado, eu tô bem-intencionado O telefone para contato é 776-622-2120, é só ligar Não sou nenhum garanhão, mas também não sou pouquinho Cheio de boa intenção e não ficar mais sozinho No meio de tanto avião, eu pilotei com jeitinho Então sai do coração, cheguei e falei de mansinho Menina, dance comigo, dançando, vamos conversar Seremos então bons amigos, quem sabe até namorar Vamos esfregar os umbigos pra gente ficar apaixonados Dance assim comigo Eu tô bem-intencionado, eu tô bem-intencionado Eu tô bem-intencionado Eu tô bem-intencionado Eu tô bem-intencionado E essa vai, inicialmente, o tolo pessoal da Fazenda Porto Branco Eu tô bem-intencionado Eu deixei o meu sertão, o capricho e o vaidade Deixei meu cavalo branco e vim morar na cidade Já não sou mais boiadeiro, nem ouço o cantar do carro De manhã com as passaradas, nas madrugas já me vai Além de perder o cavalo e as coisas que eu queria A morena e o alazão ficou correndo a passaria Sou pinhão, quem é pinhão? Quando ouve o coração, sempre arranja uma maneira Vou quebrar o chapéu na cara Essa doença não sabe, só vai ficar a poeira Vou quebrar o chapéu na cara, essa doença não sabe Só vai ficar a poeira Eu deixei o meu sertão, o capricho e o vaidade Deixei meu cavalo branco e vim morar na cidade Já não sou mais boiadeiro, nem ouço o cantar do carro De manhã com as passaradas, nas madrugas já me vai Além de perder o cavalo e as coisas que eu queria A morena e o alazão ficou correndo a passaria Sou pinhão, quem é pinhão? Quando ouve o coração, sempre arranja uma maneira Vou quebrar o chapéu na cara, essa doença não sabe Só vai ficar a poeira Vou quebrar o chapéu na cara, essa doença não sabe Só vai ficar a poeira Às vezes sigo pensando por que tem que ser assim Gosta tanto de alguém que sequer lembra de mim É uma vida sem viver, um negócio esquisito A gente não tem cabelo na careca do dureiro Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Na estrada do amor que nos faz você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce rua, sobe um dia diferente Nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Na estrada do amor que nos faz você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce rua, sobe um dia diferente Nasce só saudade sua O céu enquanto tem fogo queima a dor sem terrimer Nossa manhã desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Nossa paixão foi assim, paixão que o fogo queimou Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Na estrada do amor que nos faz você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce rua, sobe um dia diferente Nasce só saudade sua Nasce só saudade sua Você tem um dia diferente Você tem um dia pra cá Vem mudando demais Seu modo de ser Com muita tristeza no olhar Mas é vida me olhar Para eu não perceber Se você já não me errou Mas me diz logo agora Eu só não quero surpresa na última hora Fale agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Confesso não deixa acabar Esse amor que você Esse amor que você Dedicou sim pra mim Sei o amor Sei o amor é igual É igual uma nuvem de boa Se eu não me perdoar Se eu não me der o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se eu não me perdoa Os baixinhos O forró Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outro alguém Estava difícil do lado E eu ligado em você Meu bem Fiquei decepcionado Mas logo senti O que iria passar Então naquela festa Eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Não te quero mais Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procura outro rapaz Não te quero mais Procura outro rapaz Pira Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Eu encontrei você Com outro alguém Não te quero mais Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procura pro rapaz Não te quero mais, me deixem mais Não te quero mais, louco, louco, rapaz Se tem mulher bonita, tá bom demais É tão gostoso o amor que a gente faz A morena vai na frente, a lourinha vem atrás Com muita boca me dá, a moreninha me chama Vem cá, neguinho, vem deitar em nossa cama E a lourinha me diz que também quer Em vez de uma, vou curtir com doce, leva Mexe, lourinha, mexe, neguinho, mexe assim que é bom demais Uma na frente e a outra atrás, cada vez querendo mais Mexe, lourinha, mexe, neguinho, mexe assim que é bom demais Uma na frente e a outra atrás, cada vez querendo mais Se tem mulher bonita, tá bom demais É tão gostoso o amor que a gente faz A morena vai na frente e a lourinha vem atrás Com muita boca me dá, a moreninha me chama Vem cá, romero, vem deitar na nossa cama E a lourinha me diz que também quer Em vez de uma, vou curtir com doce, leva Mexe, lourinha, mexe, neguinho, mexe assim que é bom demais Uma na frente e a outra atrás, cada vez querendo mais Mexe, lourinha, mexe, neguinho, mexe assim que é bom demais Uma na frente e a outra atrás, cada vez querendo mais É, minha filha, o Romero já mexeu demais, eu tô cansado Agora mexe em você, Romero A lua vizinha do céu naquela noite tão Vem, 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 vem cuidar de mim Salve meu coração, me tire dessa solidão Solidão Vem, vem, vem cuidar de mim Salve meu coração, me tire dessa solidão Solidão Romero e Romano, os baixinhos do forró Eu estou apaixonado Meu coração está espedaçando Vem, 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 vem a te esperar, vem, vem cuidar de mim, salve meu coração, me tire dessa solidão, vem, vem cuidar de mim, salve meu coração, me tire dessa solidão.